A maioria das pessoas acredita que sempre boas empresas têm boas ações, quando na verdade nem sempre boas empresas têm boas ações. Existem boas empresas e empresas lucrativas, inclusive, que têm ações ruins para se investir. Como assim, Vinícius? Não estou entendendo. Vou te dar um exemplo de uma empresa que é bastante familiar para você, tá? Principalmente se você bebe cerveja, é uma empresa bastante familiar para você. E é um exemplo de uma ótima empresa super lucrativa, mas que não tem uma boa ação para se investir. Vinícius, que exemplo é esse que você vai me dar? Você já ouviu falar de uma empresa chamada Ambev? Vamos dar uma olhada na Ambev aqui, olha quem são as subsidiárias. Várias cervejas diferentes, tá? Vamos pegar aqui o que aconteceu com o preço das ações da Ambev. A gente está pegando aqui desde 14 de novembro de 2013, tá? Estou pegando o máximo aqui, desde quando ela abriu o capital na Bolsa, ofertou ações da Bolsa para os investidores poderem ir lá e comprar ações dessa empresa. E o que acontece? Olha o que a gente vê nesse cenário. As ações, elas entraram na casa dos R$17,00, caíram para R$15,00, depois subiram para R$19,00, depois caíram para R$16,00, depois subiram, nossa, para R$24,00, depois caiu para R$16,00, depois subiu para R$19,00, depois caiu para R$11,00. Ela fica nessa lenga-lenga. Por quê? Por N motivos, que eu não quero explicar isso agora porque não é o foco desse vídeo de hoje, tá? Mas aqui é um exemplo de uma ótima empresa. Por que ótima? Estou aqui num site chamado Fundamentos, onde a gente tem acesso a alguns dados da empresa. Vinícius, parece grego para mim. Não te preocupa com isso, tá? Você nem precisa analisar tudo isso aqui, não. O que eu quero te mostrar é isso aqui, ó. Lucro líquido. Qual foi o lucro dessa empresa nos últimos 12 meses? Mais de R$11,00 bilhões. Ela tem um histórico de lucro, ela tem lucro constante. Só que o preço da ação fica nesse chove-não molha. Então, essa aqui é a prova cabal de que nem toda boa empresa tem uma boa ação.